Bom dia, eu tô começando a arrumar as coisas aqui. Como é que é nesse supermercado aqui? O supermercado sempre que tem, né? É. Yuri! Ei, 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 ei! É tipo aqueles que vieram fazer, tá vendo? Ele é massinho. Hoje eu fui lá no Cariacica, aí eu comprei algumas coisas que eu tava precisando, ó. Esse sabão Urca, ele foi três e pouco. Não vai dar pra me deixar os valores aqui muito bem, acho que esse aqui foi oito, sete reais. Porque nós vamos comprar lá e eu acabei tendo que deixar a folhinha com a minha irmã com os valores. Esse sabão aqui tava acho que seis reais. Muito bom esse sabão, né? Aí eu comprei um silão de arroz e aveia integral com minha filha pra dar ela agora à noite. Comprei... Comprei... O que é isso? Ai, já tava aberto, ó. Abriu. Comprei essa gula sticks de churrasco. É... É... Esse aqui foi um e pouco. Aí eu comprei... Não tá. Eu comprei essa... Escova aqui. Foi... Seis e noventa e nove. Aí já vem com a capinha aqui. É um negocinho pra poder... Era lilás. Eu achei tão bonitinho. Aí eu comprei... Um... Hilo desse aqui. Feito... Fio dental, né? Esse aqui foi cinco reais, eu acho. Aí eu comprei... Esse leite condensado aqui. É... Né? E eu comprei essas duas... Dois fermentos biológicos secos instantâneos pra mim fazer pão. Comprei dois. E é isso. Comprei no... Super atacado sempre tem. Foi lá em Campo Grande. Comprei essas coisinhas aqui. Aí eu comprei outro negócio ali. Eu tinha comprado mais coisa, mas acabou ficando lá na casa da minha irmã. Eu nem sei se... Esse lizoforma aqui, ele é maravilhoso. Assim, ele é bom. Ele é bom. Ele é potente pra poder fazer limpeza do... Da casa. Principalmente do banheiro. Pia, esses negócios assim. Aí eu vou mostrar ali mais coisinha que eu comprei e que eu ganhei também. Da minha mãe. Ai, tá um pouco escuro aqui. Ó, eu comprei esse negócio aqui. O queijão cremoso? O queijão cremoso? O queijão cremoso? Foi 8 reais. Aí eu comprei esse leite fermentado pra minha filha que ela gostou. É um tubinho. Oitenta gramas. Aí vem seis. Aí eu já dei uma ela. Esse aqui é de uva. Gostoso mesmo. Vem seis. Só não lembro quanto foi. Aí eu ganhei esse daqui da minha mãe lá do sítio. Batata doce. Minha filha gosta demais. Ama. Minha mãe plantou um monte lá e ela me deu essa daqui. Então, eu vou fazer amanhã, eu acho. Não sei. Eu vou fazer essa batata, cozinhar e nós comer. E é isso. Bom dia, vlog. Tô começando a arrumar as coisas aqui na vasilha. Já lavei uns copos ali. Tô lavando uns pratos. Lavar essas vasilhas aqui. Depois eu limpar o fogão. E eu estou se distindo Nicole pra Zirizão. Vai dar ela aqui. Então, é isso. Vou colocar vocês aqui. Tô lavando. Tchau. 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 Mas é bem pequenininho aqui com a manteiga, só pra poder dar uma pesquitinha. Cozinhei ele, agora vou puxar aqui. Pronto, ó, limpei aqui tudo, parabéns com esse aqui, tudo, 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 tudo. Passando um paninho aqui, né, aproveitar que a filhota não está aqui. Tô dando uma ajeitada aqui no quarto. Uma passada de pano aqui, ó. Joguei o produto aqui, ó. Vou deixar ainda que eu falei, esqueci o nome. Olha só. Ajeita isso. Ai, eu tenho que ajeitar esse espelho aqui, eu tenho que comprar o espelho daqui, senão vai ficar muito ruim pra mim. Vou poder. Tô passando o pano aqui. Aqui eu tô passando, ah tá, esse produto aqui, ó, a Jax, que eu passei. E esse aqui, ó. Sif no Chuse, tô passando a casa toda. Deixa eu ver um pouco de água pra poder me pôr um pouco disso aqui. Aí eu vou passando aqui. Vou deixar limpinho pra não... Tá muito cheio de poeira aqui. Aqui dá muita poeira. Muita poeira mesmo. Aí o chão fica preto. E os carros passam lá embaixo. É muito empoeirado. Ainda mais que é o oitavo andar, aí parece que não, mas pega muita poeira. Aí eu tô passando um paninho aqui. Então, vou terminar aqui, aí depois eu volto. Já passei pano aqui, tudo. Sal. Tchau, tchau. Vou tomar um chazinha aqui, de cebola. Porque eu estou com um pouquinho de cistitina, estou sentindo dor. Então, eu vou tomar aqui. Tá quente, era pra tá mais frio. Mas eu vou tomando ao longo desse dia, que é... Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui. Hum. Eu estava aqui assistindo um vídeo aqui, de um menino aqui. Não sei o nome dela, não. Mas eu tenho que tomar esse chá aqui, durante a tarde, que você de novo, então. Pra poder melhorar, pra não poder ter ânimo, né? E hoje é primeiro de maio, hoje é feriado. Então, eu estou aqui deitadinha, quietinha, bonitinha. E é isso. Até daqui a pouco. Bom, bom. Bom dia. Bom dia. Vamos cuidar, vai. Ah, eu tava pescola. E esse é o pescola, né, minha irmã? Eu vou ter e a ponte. Bom dia. Bom dia. Vamos cuidar? Vou editar o vídeo agora pra poder já postar hoje e já vamos resolver isso. Ah, e da minha... do meu chá que eu tô tomando, já tô melhor. Tomei um chá de cebola, então eu já melhorei bastante, que é pra assistir de infecção urinária, né? E eu já terminei de tomar, mas eu tô me seguindo bem melhor já. E é isso. Vou passar um óleo e vou deixar... Deixar um pouquinho no cabelo, né, e depois eu vou dar uma lavada. E eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.